Você já viu em vídeos anteriores que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres vivos e não vivos, ou seja, a pessoas, animais, plantas, objetos, fenômenos da natureza, lugares, sentimentos, etc. Chamamos de substantivo simples quando possui apenas uma palavra ou termo, exemplo, dia, sol, abelha, rio, cadeira, ilha. E chamamos de substantivo composto quando possui mais de uma palavra ou de um termo, exemplo, pé de moleque, guarda-sol, girassol, abelha-rainha, pombo-correio. E perceba que os substantivos compostos são formados de substantivos simples e essa formação pode se dar por justaposição ou por aglutinação. Na justaposição, as palavras se juntam sem sofrer alteração. Exemplo, beija-flor, guarda-chuva, mal-me-quer, sapo-boi, passatempo. Veja como o substantivo simples permanece igual. Não tirou nem acrescentou nenhuma letra ao formar o substantivo composto. Houve uma justaposição. Eles se juntaram sem serem modificados. Na aglutinação, ocorre a fusão de duas ou mais palavras, havendo alteração de um desses elementos formadores. Exemplos, aguardente, que é a aglutinação de água mais ardente, perna alta, perna mais alta, boca aberta, boca mais aberta, plano alto, plano mais alto. Observe que um dos elementos perdeu uma vogal ou algo foi acrescido para que derivasse a nova palavra. Então, na justaposição, as palavras se juntam sem sofrer alteração. E na aglutinação, como o nome diz, as palavras se aglutinam, se misturam, se modificam. E o que é substantivo primitivo? Substantivo primitivo é a palavra que dá origem a novas palavras. Exemplos, pássaro é o substantivo primitivo e dá origem a palavra passaredo. Porta é o substantivo primitivo que dá origem a porteiro. Gota é o substantivo primitivo, ou seja, a palavra que dá origem a outras palavras. E uma das palavras que se originam de gota é goteira. Pedra dá origem a pedreira, pedregulho, pedreiro e por aí vai. Portanto, pedra é o substantivo primitivo. Leite é o substantivo primitivo que dá origem a leiteiro. E como chamam substantivos que são originados dos substantivos primitivos? Os substantivos formados a partir de outros substantivos são chamados de substantivos derivados. Derivado é tudo aquilo que é tirado de outra coisa. No caso, são palavras derivadas de outras palavras. Substantivos derivados são substantivos formados a partir de outro. Segundo os mesmos exemplos anteriores, vamos observar quais são os substantivos derivados. Pássaro é o substantivo primitivo. Por que pássaro é substantivo primitivo? Porque é uma palavra que dá origem a outras palavras. E essas palavras derivadas são substantivos derivados. Nesse exemplo, o substantivo derivado de pássaro é passaredo. Porta é o substantivo primitivo e dá origem ao substantivo derivado, que é porteiro. Gota é o substantivo primitivo, que dá origem ao substantivo derivado, que é goteira. Pedra é primitivo e dá origem ao derivado pedreiro. Leite é o substantivo primitivo e um dos seus derivados é leiteiro. Qual é o substantivo derivado das palavras? Substantivos derivados da palavra laranja são, dentre outros, laranjada, laranjal. Substantivo derivado de pão, padeiro, padaria. Substantivo derivado de rosa, roseira, roseiral. Substantivo derivado de banana, bananeira, bananal. De formiga, formigueiro. Substantivo derivado de jornal, jornaleiro, jornalista. Qual é o substantivo primitivo? De vidraça, vidraceiro, vidraçaria. Vidro. Qual é o substantivo primitivo de cafeteira, cafezal, cafeicultor? Está na cara que é café. Qual é o substantivo primitivo de maquinista, maquinaria, máquina. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais. E até a próxima.